Olá pessoal, meu nome é Pedro Felipe, eu sou formante de ciência da computação pela PUC-Rio, acabei de entregar meu PCC, que fala sobre o modelo de programação CERVERIS, e queria mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre esse trabalho. Ele foi orientado pela professora Noemi, do departamento de informática da PUC, junto com a Maria Júlia, que trabalha na TecGraph, que é também o Instituto da PUC-Rio. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês uma introdução sobre o que é esse modelo CERVERIS, um pouco mais sobre o nosso trabalho e os resultados que a gente obteve. Esse modelo CERVERIS, o que ele é? Ele, na verdade, é um modelo em que o back-end vai ficar num servidor que não é administrado pelo desenvolvedor. Mas o servidor não deixa ele existir, apesar do nome parecer que vai desaparecer o seu servidor, isso não acontece. Ele, na verdade, só não vai ser administrado por você, uma comparação meio esdrúxula, mas que é válida, seria tipo o seu carro, quando você para de usar um carro próprio e passa a usar o serviço da Uber, que o carro não é seu, mas você usa o serviço de ter um carro do mesmo jeito. Mas você paga pelo uso do carro, né? Então, aqui seria mais ou menos isso aí, que você deixa de administrar um servidor e delega essa função para a plataforma que oferece serviços de CERVERIS. Existe um hype muito grande nesse modelo, né? É um modelo de formação razoavelmente recente. Então, até foi um dos motivos que a gente resolveu fazer esse trabalho sobre CERVERIS. E aqui ele utiliza um modelo de pag-end que você usa. Então, já existe essa ideia de você, já existia, na verdade, essa ideia de você botar o servidor na nuvem, mas, em geral, ele envolvia você alocar uma parte de uma máquina na nuvem, e por todo o tempo que ele tivesse alocado, tendo chamada, requisição ou não, você pagaria o mesmo valor. Então, nesse modelo aqui, você paga pelo quanto da execução da sua servidora tem na nuvem. Então, se você tem muitas requisições, você paga mais, se você não tem nenhuma requisição, você não paga nada. E aqui ele usa esse functions as a service, que é o modelo. Você desenvolve uma função e coloca essa função disponível para receber chamadas. Então, aqui, você vai ter um evento, que seria uma chamada HTTP, por exemplo, que vai invocar a execução da sua função. Então, uma vez que o usuário faz uma requisição para o seu servidor, através de uma URL, que, nesse exemplo, ele vai chamar a invocação de uma função através de uma chamada HTTP, ela passa a executar, e a partir daí você passa a ser cobrado pelo tempo de execução dessa função. Com isso, você consegue escalar muito fácil nessa plataforma de nuvem, porque a nuvem que vai ficar responsável, então, chegaram 100 mil aquisições para essa sua função, ele vai tentar escalar horizontalmente essas suas funções, o máximo possível para conseguir distribuir essa carga e responder o mais rápido possível para os seus clientes. Esse é um ambiente no DevOps. Então, toda a configuração, como o servidor fica na nuvem e não fica com você, você não precisa configurar quase nada. Então, por exemplo, você chega, cria uma função que é chamada por um trigger HTTP, você vai receber uma URL, entrando nessa URL, por exemplo, no browser, você vai acessar a sua função e ela vai começar a executar nesse ambiente server. Bom, o nosso trabalho, a gente fez primeiro um estudo de paper e tutoriais disponíveis na internet. Eu listei três deles aqui que a gente achou bem interessante e que dão mais uma introdução sobre esse modelo e que estão disponíveis de graça. Você pode só pesquisar no Google pelo título que eu coloquei aqui e você vai achar ele para ler. É o primeiro, que esse da Berkeley é um pouco mais extenso, mas ele faz uma introdução muito boa e fala bastante sobre o modelo. O segundo é uma visão mais crítica, que tem mostrando alguns problemas graves nesse modelo, que ainda estão em aberto e não foram resolvidos. O terceiro é um menorzinho, que dá uma introdução pequena e fala também desses problemas e mostra para que seria útil esse modelo hoje em dia e quais são os problemas que a gente não conseguiu resolver ainda. E depois a gente passou a testar esse modelo desenvolvendo aplicações. Então a gente desenvolveu um fórum, que era um modelo simples em que um front-end se comunicava com o back-end para você postar, por exemplo, uma mensagem com um título e um corpo. E aí o back-end era todo desenvolvido usando esse modelo service. Enquanto todas as funções eram inicialmente chamadas por esse YHTP, que o front-end chamava o back-end usando o HTTP. O segundo foi um log que você tinha um serviço, a gente tinha um serviço já em produção, que era um serviço de busca. E esse serviço de log era para fazer o log das consultas de maneira independente do serviço. Ou seja, a gente não poderia alterar o código do serviço que estava em produção. Então a gente duplicou essa chamada que é feita para o nosso serviço de busca para esse serviço de log que rodava um pipeline separado, completamente todo implementado nesse modelo service. E a terceira foi o MapReduce, que era uma aplicação mais complexa, que foi, como a gente sabia, que ela exige, por exemplo, coordenação, comunicação entre as etapas, a de Map e a de Reduce, e precisa de uma tolerância a falhas. Então a gente achou que seria interessante testar essa aplicação usando o modelo service. E aí, como resultados, a gente teve algumas limitações, por exemplo, problemas para as funções que rodam por um longo tempo. Então, por exemplo, no MapReduce, a gente precisa daquela coordenação que rode durante todo o tempo da execução da aplicação de MapReduce. Só que nesse modelo, a gente tem um problema de você ter um tempo fixo, que pode ser, uma função pode rodar no máximo. Então, no exemplo da Google, que a gente usou, era por volta de cinco minutos. E, como a gente não sabe o tempo que a aplicação vai rodado, com o Reduce, a gente não podia usar essa aplicação, essa função de coordenação, rodando durante todo o tempo da aplicação. E aí, a gente teve que dar um jeito de botar, por exemplo, delegar essa função para outras funções que ficavam sendo chamadas recursivamente para poder driblar esse tempo de execução. e isso teve um custo de arquitetura da aplicação. Uma outra coisa que a gente percebeu é que as funções que precisam rodar estado têm uma dificuldade muito grande e um custo de desempenho grande também. Então, você precisa persistir isso em arquivo ou persistir no bloco de dados para uma nova invocação de função conseguir recuperar esse estado. Mas, como ele está guardado no sistema distribuído de arquivos ou no bloco de dados, vai ter um custo de desempenho ali para você buscar e recuperar esse estado para a função. Uma outra coisa que a gente viu que é a comunicação entre funções precisa ser feita via memória secundária que também no exemplo do MapReduce a gente teve que fazer isso porque na hora de passar do MapReduce as informações que o Map precisava passar ele tinha que colocar isso em arquivo e a etapa de Map tinha que ir lá e buscar esse arquivo para ler. Então, mais uma vez, tinha um custo de desempenho aí. Um outro ponto que a gente viu foi o de testes que para testes de integração e testes de sistema a gente tinha que fazer isso tudo manualmente pegar uma função colocar na plataforma serverless online integrada lá as outras funções que já existiam e verificar usando print, por exemplo se o dado que uma recebia era o mesmo que ela estava passando para ver se elas estavam funcionando bem se o resultado final era o esperado e isso era um processo bem tedioso e que atrapalhou bastante o desenvolvimento. A gente viu benefícios também por exemplo, foi muito simples botar uma função em produção a gente bastava subir o código para a plataforma e ela já estava em produção daquela maneira que eu falei você podia, por exemplo, acessar uma função que tem o trigger HTTP usando o browser fazendo uma chamada para lá que ela ia colocar a função em funcionamento. Uma outra coisa interessante é que o serviço está disponível sem muita configuração então nesse mesmo exemplo que eu falei do trigger HTTP bastava você botar uma função lá sem configurar muita coisa só configurando uma função você já teria ela disponível para executar de qualquer lugar do mundo. Uma outra coisa interessante foi o diferente runtime então por exemplo na aplicação de log a gente conseguiu fazer parte da funcionalidade em Node.js e parte da funcionalidade usando Python e aí as duas integradas formavam a funcionalidade de log. A gente viu também uma coisa interessante que não é exclusiva desse modelo mas existe o problema de lock-in que seria quando você faz uma aplicação para uma plataforma serverless para você migrar para outra plataforma existe um custo alto de retrabalho você vai ter que reescrever o seu código em várias partes para poder adaptar as diferenças de API entre as plataformas. A gente viu também uma coisa interessante é que tem muitos estudos muitas propostas para resolver os problemas que estão em aberto do modelo e para avaliar por exemplo performance desempenho tudo ligado com esse modelo serverless. E é isso eu teria mais coisa para falar mas para esse vídeo eu acho que está bom terminar aqui se vocês tiverem interesse em olhar o meu trabalho ou tirar alguma dúvida vocês podem me contactar no meu e-mail que está na primeira do meu slide desse vídeo e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado até mais tchau tchau